O Luz Tintas e Ferragens Olá, amigos do canal Viver em Aquiraz. O prefeito Bruno Gonçalves trouxe uma novidade nesta segunda-feira. Ele lançou o programa Meu Bairro Melhor. O lançamento foi no Porto das Dunas. Essa ação consiste em unificar toda a equipe da infraestrutura da prefeitura para realizar diversas melhorias, como, por exemplo, limpeza de ruas e praças, pintura de meio-fio, poda de árvores, recuperação de estradas, troca e manutenção da iluminação, retirada de entulhos e rampas, entre outras benfeitorias, para deixar a cidade cada vez melhor. A partir das próximas semanas, disse o prefeito, o Meu Bairro Melhor estará na Chacra da Prainha, Sítio Guarda, Aroeira e, em breve, nas demais localidades, contribuindo, assim, para a qualidade de vida e o bem-estar dos aquirazenses, disse Bruno Gonçalves. Vamos rodar o vídeo do prefeito falando, apresentando aí o programa Meu Bairro Melhor. Roda o vídeo! Fala, pessoal! Bruno Gonçalves. Estamos iniciando hoje o programa Meu Bairro Melhor, iniciando aqui pelo bairro do Porto das Dunas. Esse programa consiste em unir toda a equipe da infraestrutura, tanto da parte de limpeza da marquise, iluminação pública, limpeza de praça, pintura de meio-fio, pintura da praça, enfim, toda a estrutura de infraestrutura da gente, aqui da Prefeitura Municipal de Aquiraz, nós iremos deixar de segunda a sexta no seu bairro. Depois, esse programa será mensalmente, porque depois que a Prefeitura limpar, o apelo que a gente faz é que a população faça permanecer limpo. A educação ambiental é fundamental para que a gente possa cuidar dos nossos bairros. O próximo programa Meu Bairro Melhor, Chacra da Prainha e, depois, Sítio Guarda, Aroeira. Dependendo de como vai ser aqui esse evento aqui no Porto das Dunas, nós iremos fazer mensalmente para poder atender aí a todo o Aquiraz. Grande abraço, fica com Deus!